Léo e Luli Piuí! Todos a bordo do Expresso Léo e Luli! Estamos prestes a começar nossa aventura! Oba! Olha! A Luli está parando o seu trenzinho! Parece que ela encontrou alguma coisa! Luli, que barulho é esse que vem de trás daquele barril? Eu também quero descobrir de quem é esse som! Vamos ouvir mais uma vez? Acho que já sei! Esse é o som... Do leão! Que som poderoso! Ele tem! O trem já vai chegar Com Léo e Luli Nós vamos brincar Palavrinhas ele vai trazer E todos juntos vamos aprender Ui, Léo! Olha só! Você carrega um leão! Léo e Léo e Léo Léo e Léo Léo e Léo Adivinha quem vem lá Adivinha quem vem lá As cartinhas vão virar As cartinhas vão virar Diga o que é O que é Oi, Luli! Que bom que você está aqui! Vamos convidar o pessoal que está nos vendo Para adivinhar que figura vai aparecer nas cartinhas Bora lá, gente! Vamos virar a primeira cartinha Então, galera Já sabem o que é? E você, Luli? Quer tentar? Não precisa ficar triste Nós vamos virar mais uma cartinha Muito bom! Assim ficou mais fácil Atenção, pessoal! Agora eu vou dar uma dica para vocês É o rei da floresta e dos animais Pode virar a outra cartinha Eu acho que a Luli já sabe o que é Então, vamos perguntar para os nossos amiguinhos O que é o que é? Que é o rei da floresta e dos animais O leão É isso aí, pessoal! Pode virar a última cartinha É o leão Muito bem, gente! Tchau, tchau, Luli! A gente se encontra na próxima! Onde foi Que ela se escondeu Misturou E não desapareceu Diz! Onde tá? Vou achar Onde tá? Eu já vou achar Oi, Léo! Que bom que você chegou! Oi! Eu estava só esperando você Para brincar de onde tá! Você está pronto Para encontrar um montão de coisas Dentro do nosso super misturador de tudo! Sim! Mas antes Vamos chamar os nossos amiguinhos Para se divertirem com a gente Yupi! Então é com você, Léo! Aperta o botão azul E liga o super misturador Outra vez! Urra! Está tudo bem misturado, Léo? Sim! Então aperta o botão amarelo Para a gente saber O que precisamos achar Aham Amiguinhos O que nós temos que encontrar? O leão Isso mesmo! É o leão! Léo, aperta o botão vermelho E liga o relógio Tempo! Quem já sabe onde tá Pode mostrar para a gente O tempo tá acabando Depressa, pessoal! Parando, gente! A campainha já tocou Todo mundo encontrou O leão! O leão! Show, pessoal! O Léo já aperta o botão verde E a gente vê onde tá! Isso mesmo! Está bem ali! Valeu, gente! L A letra do leão O rei dos animais Está cabeludão Nunca corta juba É vaidoso o leão 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 começa com L L de leão Le-ão O som do leão Este é o som do leão Pronto pra rugir novamente Léo, Lully, amiguinhos Repitam todos com a gente Amiguinhos, repitam comigo Lion Então, vamos de novo, Léo e Lully O rei dos animais Está cabeludão Nunca corta juba É vaidoso o leão Leão em inglês É lion Lion Amiguinhos, repitam comigo Lion Este é o som do leão Pronto pra rugir novamente Léo, Lully, amiguinhos Repitam todos com a gente O rei dos animais Está cabeludão Nunca corta juba É vaidoso o leão Leão começa com L L de leão Le-ão Esta foi mais uma letrinha Parabéns Liga, Liga, Liga sem parar Cada coisa com seu par Léo e Lully aqui Chamando toda a galera Pra curtir Liga, Liga Oi, Lully Que bom que você está aqui Oi Hoje estamos em clima de copa Pra comemorar Vamos brincar de liga a liga Com nossos amiguinhos Vamos lá, galera Já estamos começando O que será que vai aparecer No nosso quadro? Olha, Lully Nós temos a bandeira Da Suíça Da Sérvia E de Camarões Agora vamos ver O que teremos que conectar Com esses objetos Uau Nós temos A vaca O lobo E o leão Muito bem Lully Você já sabe Quem é o mascote De cada país? Ah, ah E vocês Galera Ok Vocês vão ter Mais um tempinho Para pensar Salto o relógio Pronto Está na hora De conectar Lully Lully Turminha Com o que vamos ligar A Suíça É com o leão Não É com o lobo Não Então É com a vaca É isso aí É isso aí O mascote Da Suíça É a vaca E agora pessoal Com o que vamos ligar A Sérvia É com o leão Não Então É com o lobo Mandaram bem O mascote Da Sérvia É o lobo Agora Ficou faltando Camarões Com o que vamos ligá-lo Será que é Com o leão Muito bem Gente O mascote De camarões É o leão Que legal Pessoal Vocês conseguiram Completar Todo o nosso Liga Liga Parabéns Tchau Lully Tchau amiguinhos Até a próxima Brincadeira Tem bicho Que é distraído E perde a cabeça Misture Mas não esqueça Cada um com seu igual No quebra-cabeça animal Oi Lully Oi Lully Espia só O que tá chegando aí Peraí Tem alguma coisa Faltando Parece que um bichinho Perdeu a cabeça Amiguinhos Vocês podem nos ajudar A descobrir Que animal Nós temos aqui Pode ser O leão Um porco Ou a vaca Vamos pensar Mais um pouquinho Diz pra mim gente Quem foi Que perdeu A cabeça O leão É isso mesmo Esse é o leão Parabéns galera Prepare os seus ouvidos Preste atenção Escutar um rugido Um canto e um tom Para então descobrirmos De quem é esse som De quem é esse som Oi Léo Oi Preparado pra brincar Com a gente hoje Então vamos lá De quem é esse som Galera Quem já souber A resposta Pode ajudar O leão Isso mesmo Esse é o som Do leão Clique em inscrever-se E assista Léo e Lully Todos os dias Yuppie Tchau 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 Tchau